Fala galera, estamos aqui em um novo jogo de dinossauro e eu estou aqui seguindo um amiguinho, acabei de encontrá-lo no meio do caminho. Estamos aqui no jogo Isley of Eeyore, que eu vou deixar nos comentários caso você se interessar pelo game. Ele acabou de sair, ó, opa, peraí, tô indo aí. Calma, vou mandar uns gritos aqui. Será que esse cara tá me levando pra algum local secreto? Algum local onde tenha outros da nossa espécie? Eu tô aqui um tempinho com ele já e não encontrei ninguém, véi, só encontrei ele. E tipo, ele tá andando, parece que aleatoriamente até. Acho que ele tá perdido tanto quanto eu. Vamos jovem, cadê a sua família? Tá sozinho aqui no mundo? Acabei de chegar aqui em um grande rio, só que isso infelizmente custou o meu amigo, o Celophis. Acabou entrando aí no meio do mato e perdi ele de vista. Mas como ele era meio louquinho, eu vou deixar ele, vou seguir aqui esse rio mesmo e tentar localizar algum outro grupo de Celophis, não sei. Vamos ver, né? Eu sou bem pequeno ainda, então dá pra se esconder bem depredadores grandes. Então a gente tá safe por enquanto. Eu vou até tomar essa água aqui, rapidão. Será que dá? É, eu acho que dá, galera. Aí, ó, beleza. Vamos aqui se saciar e vamos seguir a correnteza, né? Vambora. Vamos descer por aqui mesmo. E tomara que a gente encontre algo. Não vai dar pra caçar, mas se tiver uma carcaça já vai ser de bom tamanho. Eu tô precisando comer ali, ó. Urgente! Caraca, acabei de dobrar a esquina do rio. Eu tava bem ali atrás e já tô vendo um Triceratops na minha frente aqui, ó. Vamos correr aqui pro ladinho. E olha essa visão magnífica. Bonito, né? Vamos chegar bem de relance pra ver se tem algum filhotinho pra gente dar uma esbocanhada. Que eu passo brincando. E olha ali o Triceratops. Tá indo pra algum lugar que eu não sei aonde. Será que ele é agressivo? Vamos chegar perto aqui, ó. Vamos ver. E aí, Triceratops? Então, beleza? Eu acho que não é uma boa ideia a gente incomodar ele, né? Só passar do lado aqui, ó. Opa! Caraca, ele é bem grande. Também, né? A gente é filhote e ainda é o selofinho, né? Quem é que a gente vai dar medo? Ninguém vai ter medo da gente. Vamos continuar correndo e seguindo o rio. Torcer pra encontrar mais alguma coisa. Pelo menos alguma coisa pra gente poder mordiscar. Já tá valendo. Galera, tem um lagartinho aqui, ó. Ali ele, ó. Tô vendo. Vou morder. Ué? Aqui. Tô vendo ele aqui. Toma. Toma mordida. Toma mordida. Aê! Consegui. Vamos comer. Caraca, galera. Consegui pegar o lagartinho aqui, ó. Já era. Agora vai direto pro nosso bucho. Infelizmente, eu consegui ele aqui. Que é uma coisa muito boa pra gente. Já peguei até um pedaço de carne, olha só. Na minha boquinha aqui, ó. Ó. Ó, ó, ó. E comi. Não podemos deixar a carne apodrecer aqui também, né? Que a gente tá precisando comer urgentemente. Então vamos lá. Pegamos aqui um pedacinho. Aí. E devoramos. Vai ser isso, basicamente. Pega um pedacinho. E devora. Ó, olha só. Pega um pedacinho. E devora. Aê, galera. Agora a gente tá 100%. Maravilha. Vamos deixar o lagartinho aí. Até podemos ficar por aqui, de repente. Ih, peraí. Eu acho que escutei algo. Por aqui, ó. Foi meio baixo, mas num tom bem grave. Ué? Depois eu volto ali na carcaça do nosso lagartinho. Só vou verificar. Ali eu sabia! Um espinossauro, maluco. Ó, um espino. Opa! Alguma coisa passou do meu lado aqui, ó. Será que é outro lagarto? Cara, alguma coisa cruzou correndo aqui. Deu um espino. Olha ele aqui. Tá dormindo. Caraca, galera. Encontramos um espinossauro aqui do nada. Do nada. Vou até passar aqui pra essa estradinha. Ó, ele tá dormindo. Ah, aí, ó. Esse barulho que eu escutei. Foi tipo de sono, parecia. E olha só aqui, ó. Ó, olha só aqui. O que é isso, cara? É um psitaco? Ó, cruzou pra lá. O cara tá dançando pra mim. Será que ele tá fazendo? Que loucura tá acontecendo aqui, galera. Eu acho que era isso que tinha cruzado por mim ali no espino. Ó. Escutei outros barulhos aqui. Tá, vamos deixar esse bichinho aí que parece um psitaco nervoso. E vamos sair correndo aqui pra nossa carcaça. Do lagartinho. Aí, ó. Tá bem aqui. Ué. A carcaça tava aqui, ó. Ó, sumiu. Ah, tá ali, ó. Pronto. Tá aqui a carcacinha. Beleza. Vamos deitar aqui. Aí, galera. Uma carcacita. Bem de boa. Temos ali um vizinho que é o espinossauro. E um lagartinho que parece um psitaco que tá correndo por aí. E vamos ficar por aqui, né, galera? Não sou bobo. Fica aqui mesmo. Ok. Eu vim aqui tomar água. Na verdade, eu vim bizoiar onde é que tava o espino. E agora ele tá lá no meio do lago, ó. Bem lá, ó. Tão vendo? Tá nadando. Acho que ele tá pescando agora. E eu tô aqui. Na beirita. Vou até tomar um pouquinho de água. Eita, nossa. Acabei de pegar um galho na boca. Do nada aqui. Será que a gente pode fazer um ninho com isso? Ia ser legal, né? A gente ficava juntando vários aqui, ó. Ó. Pegava vários. E amontando aqui um ninho. Aí. Vamos pegar mais um. Olha só. Já vai dar pra fazer uma cabaninha aqui, ó. Aí, ó. Maravilha. Se a gente chegar aqui, dá umas mordidas, derruba. Ó. Caraca, galera. Saca só, véi. É eu aqui e uma motosserra. Não precisa de mais nada. Felizmente agora a gente adquiriu algumas habilidades. Aqui, ó. Pra cortar. Vambora. Pegar aqui um galito. Vambora. Vamos levar embora esse galho. De repente a gente pode construir alguma coisa, hein. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso aqui. Eu vou tentar voltar ali pro meu lagartinho. Ele ainda não... Tão vendo? Eu acho que é outro espino lá, ó. Caraca, tá cheio de espino nesse local. Será que é uma boa ideia a gente ficar por aqui? Não sei. Acho que eu vou ir pra cá, ó. Vou tentar mudar de lugar. Só vou terminar com a carcaça ali do bichinho. Caraca, que é aquilo? Olha só, hein. Peraí, eu vou tentar chegar aqui perto. Eu vou tirar um soro rex, não. Não é possível. Eu vou tirar um soro rex. Filhote. Ah! Não! Ele tá vindo. Caraca, é um rex filhote. Olha a velocidade. Ah, tu é muito lerdo. Eita, eu tô morrendo. É, não é uma boa ideia a gente ficar por aqui. Vambora. Vamos sair daqui. Vamos vazar que tá ficando perigoso. Eita, eu tinha escutado algo aqui do lado. Beleza, vamos sair correndo. Tá ficando de noite, então vamos tentar localizar algum lugar pra gente ficar dormindo até ficar de dia. E é só eu correr que já enxergo mais espinossauro. Tem mais um lá na frente, ó. E tá o outro ainda ali no meio do lago pescando. Aqui na minha direita. Ó, tão bem ali, ó. Na verdade, eu acho que são dois espinos. Mas enfim. Vamos passar aqui pra algum local, porque realmente eu preciso encontrar pra dormir um pouquinho. Mais espinossauros! Tem mais um lá na frente. Caraca! É a ilha aqui dos espinos. Olha só um Baryonyx ali, ó. Ele tá indo pro meio do mato agora. Eu acabei de acordar, é bem de manhã agora. E tá ali o Baryonyx. Então aqui a gente tem espinossauro e Baryonyx. Que a propósito tem um espinossauro na água, né, ali. Mas... Ih, tem outro aqui atrás. Nem tinha visto esse. Mas eu tô aqui completamente com a tensão dobrada, triplicada, pra qualquer eventualidade. Que a propósito tem uma vindo na nossa direção, né. Bem aqui, ó. Oh! Será que ele vai atacar o Baryonyx? Eu tô escutando alguma coisa aqui. Não sei se é o Bary ou algum Celophis. Tá, ó. Tá bem aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no meliante. Ó, nem fez nada. Será que se a gente dá uma mordida nele, sai correndo e fica tudo bem? O quê? Como? Quase ideia, meu irmão. Acho que não, né. Vamos lá, vamos lá, ó. Mordido. Morri! Minha nossa senhora. O cara me deu uma mordida e eu fui eliminado. Caraca, na moral. Eu achei que ia dar tempo de pelo menos dar uma mordida e sair correndo, né. Só pra zoar mesmo. E acabei sendo trollado pelo Espino. O cara me deu um pisão ali e foi eliminado. Nem sei o que aconteceu. Simplesmente foi, aconteceu, tudo muito rápido. E agora eu tô aqui na praia, como um novo Celophis. Completamente perdido agora, porque realmente agora não tem nenhum dino aqui. Nem carnívoro, nem herbívoro, nada. E vamos correr aqui na praia bela. Tem até uma ilha lá do outro lado. Caraca, aquela ilha me lembra muito a ilha do dinossauro da Disney. É muito igual, sério. Parece bastante, pelo menos. Enfim, vamos sair correndo aqui. E bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, vai o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Era só mesmo pra mostrar pra vocês um pouquinho desse jogo. Eu espero que ele tenha atraído vocês. Lembrando que ele ainda tá na fase alfa, na fase de desenvolvimento. Então, muitas coisas irão mudar aqui. Aparentemente, a gente irá jogar com dinossauros pequenos mesmo. A maioria dos dinossauros que a gente viu aqui são NPCs. Enfim, é isso aí. Muito obrigado. Tá tudo aí na descrição. E fui. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri